Hoje o seu João não vai abrir o bar O carro da cerveja me entregou também Acabaram as festas pra gente dançar Abraçar e apertar a mão também não tem Hoje não vai ter som alto na quebrada O geral tá pedindo proteção ao céu Hoje eu só preciso de um pouquinho de álcool Fica em casa, em casa é o melhor lugar Rezar pra esse pesadelo passa Fica em casa, na fortaleza do seu lar Lavando as mãos que o corona mata Fica em casa, em casa é o melhor lugar Rezar pra esse pesadelo passa Fica em casa, na fortaleza do seu lar Lavando as mãos que o corona mata Fica em casa, por favor Fica em casa